Olá, eu sou Pedro Paulo e Spencer Soares. Este é mais um informativo em Nova Plus News, notícias sobre o INPI, que foram veiculadas entre 29 de novembro e 2 de dezembro na Grande Rede. Antes de iniciar, gostaria de contar com o seu apoio e com a sua ajuda. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho de notificações para ficar a par das novidades, curta os nossos vídeos e compartilhe-os em suas redes sociais. Sua ajuda, seu apoio são extremamente importantes para o sucesso do nosso trabalho. Passemos agora a um resumo de notícias. Indicação geográfica da maçã FUJI, lançada em São Joaquim. Notícia no ato, noticianoato.com.br. A que acontece? O AB debate erros e acertos jurídicos no registro de marcas. Lançada, a Rede Brasileira de Inovação Farmacêutica, P-Farma. Norton Antivírus pede registro de marca no Brasil e cita suporte à mineração de Ethereum, Live Coins. Servidores do IFMT criam borda inferior removível para portas de madeira, MT de fato. Capacete ELM, pedido de registro de marca, é aprovado pelo INPI. Governo do Estado, Ceará, ceará.gov.br. Indicação geográfica da maçã FUJI, lançada em São Joaquim. O Clube Astreia foi o palco do lançamento da indicação geográfica IG da maçã FUJI, da região de São Joaquim, na semana que passou. O evento da EPAGRE, em parceria com a Associação de Produtores de Maçã e Pera, a MAP, e o SEBRAE, teve grande prestígio. A maçã FUJI, da região de São Joaquim, foi a sexta indicação geográfica IG conquistada por Santa Catarina. A certificação, na categoria de denominação de origem DO, abrange uma área de 4.928 km², nos municípios de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema, Uruburci e Painel. A conquista é resultado de uma parceria desenvolvida pela EPAGRE, SEBRAE, UFSC e Prefeituras, por meio de suas secretarias de agricultura, com apoio de produtores locais e de outras instituições, como a SIDASC, por exemplo. A solicitação foi apresentada ao INPI pela Associação de Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina, a MAP. A maçã FUJI foi produzida na região de São Joaquim, em Santa Catarina. Recebeu registro de indicação geográfica no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e do INPI, na espécie e denominação de origem, no dia 13 de agosto. A conquista reconhece a qualidade da fruta produzida em cinco municípios, São Joaquim, Bom Jardim, Da Serra, Urupema, Uruburci e Painel. Juntos, os municípios reúnem mais de 2,6 mil produtores agrícolas, numa área de 4,9 mil quilômetros quadrados. A última safra da maçã FUJI produzida na região foi de 245 mil toneladas, sendo que 5% foi destinada à exportação do produto. O AB debate erros e acertos jurídicos no registro de marcas. O evento foi transmitido pelo canal da OAB Nacional no YouTube. A OAB Nacional, por intermédio de sua Comissão Especial de Propriedade Intelectual, promoveu o evento virtual Atualidades da Marca, Debates sobre os Erros e Acertos no Registro. O evento foi transmitido pelo canal da OAB Nacional no YouTube. O presidente da comissão, Gabriel Leonardo, destacou a pujança brasileira na área de marcas. Este ano, certamente, cumpriremos a previsão de chegar a 350 mil pedidos de novos registros perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e IPI. Qualquer número dessa magnitude é gigantesco, e aí percebe-se que questões técnicas e sofisticadas ficam ainda mais em evidência apontou. Também compuseram a mesa de abertura os advogados Branca Alves, Marcelo Porto e Rafaela Silva, todos membros da Comissão Especial de Propriedade Intelectual. Além do presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Bahia, Rodrigo Moraes, do membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Santa Catarina, Clóvis Ribeiro, e do membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Distrito Federal, Eduardo Licu. Nosso comentário. Tenho o prazer de ter bons amigos na Comissão de Propriedade. São dois, a doutora Branca Alves e o doutor Marcelo Porto, que desenvolvem um trabalho de extrema qualidade aqui em Pernambuco, e a doutora Branca lá no estado de Alagoas. Lançada a Rede Brasileira de Inovação Farmacêutica. Encontro realizado por Sindus Pharma, Embaixada da Dinamarca no Brasil, e Instituto Nacional da Propriedade Industrial e NPI, nos dias 23 e 24 de novembro, promoveu a troca de informações e experiências entre pesquisadores da saúde, startups, empresas e organismos governamentais do Brasil e da Dinamarca envolvidos com a transformação digital nas áreas da saúde e farmacêutica. O embaixador da Dinamarca no Brasil, o Sr. Nicolai Pritz, participou da abertura do evento híbrido, que pôde ser acompanhado por videoconferência e no auditório da entidade. Nos dois dias do evento, promovemos em parceria com os nossos parceiros, Sindus Pharma e NPI, uma série de interessantes debates sobre as inovações digitais na área da saúde. Reunimos especialistas da Dinamarca e do Brasil, além de empreendedores dos dois países, para conversar sobre o futuro e as soluções na área de digital no segmento de saúde, disse o embaixador. Norton Antivírus pede registro de marca no suporte à mineração de Ethereum. O antivírus, conhecido mundialmente, o Norton LifeLock, pediu registro de marca no Brasil, afirmando ter suporte à mineração de Ethereum. Uma vez decidido entrar no mercado de criptomoedas, os usuários dessa tecnologia de pagamentos devem se preparar para cuidar de seu patrimônio. Como não existem intermediários, a custódia das moedas deve ser feita pelos principais, pelos próprios usuários interessados nesse sistema, sendo recomendável evitar o deixar moedas paradas até em corretores. Dessa forma, é comum procurar carteiras de criptomoedas para se guardar com segurança os ativos digitais, que podem ser armazenados em code e hot wallets, que existem há muitos anos no mercado. Servidores do IFMT criam um borde inferior removível para portas de madeira. As servidoras do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso, e IFMT, Campus Fase Agrante, professora Sandra Maria de Lima e técnica de laboratório Erda Sacal de Queiroz, registraram junto ao NPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Ministério da Economia, a patente de uma borde inferior removível para portas de madeira. Segundo Sandra de Lima, em revisto de satisfação como pesquisadora, vislumbrar a possibilidade de que muitas pessoas se beneficiem com o resultado do meu trabalho, do meu pensamento e da minha experiência profissional. Esse modelo de utilidade, a porta com a borda inferior removível, resolve aquela aparência chatinha das rebarbas que quebram a harmonia e a estética quando pitamos nossas casas e não trocamos as portas de madeira, que São Carlos explicou. Recentemente, a professora levou seus alunos em alunas para visitar um residencial em construção onde puderam vivenciar um projeto sem o aplicar. Lá, pude vivenciar essa satisfação de maneira mais real, posto que já é o terceiro edifício em Cuiabá que faz o aproveitamento da água do ar-condicionado para abastecer toda a área comum do edifício. Mais de 70 mil litros de água aproveitados por mês por conta dessa pesquisa, desenvolvida por mim, para a professora Carla Abdo e Fernanda Carvalho de Souza. Então, o que fazemos de pesquisa no nosso IFMT está transformando o nosso meio. Viva o pensamento científico, finalizou Sandra Maia. Capacete ELMO, pedido de registro da marca, é aprovado pelo INPI. Inovação genuinamente cearense, o capacete de respiração assistida a ELMO teve o pedido de registro de sua marca autorizado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. A solicitação havia sido enviada ao órgão no início deste ano e foi aprovada há cerca de duas semanas. Agora, o processo entra nos trâmites finais. Como titulares da marca estão a Escola de Saúde Pública do Ceará, Paulo Marcelo Martins Rodeigues, ESPCE, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, a Universidade Federal do Ceará, UFC, a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico Tecnológico, FUNCAP, Smalltech S.A. e Fundação Esso Queiroz, entidades responsáveis pelo desenvolvimento da fabricação e fabricação do dispositivo. A coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica NIT da ESPCE, Alice Pequeno, explica que o registro da marca garante o seu uso exclusivo na identificação das atividades referentes ao equipamento, além de impedir o uso indevido do símbolo por terceiros. Ter a marca registrada indica credibilidade, procedência e qualidade do produto acrescenta à gestora. Este foi mais um informativo em Nova Plus News. Quero agradecer a sua audiência e contar com ela nas próximas edições. Forte abraço e muito obrigado. Deixe-me conferir as notícias aqui divulgadas. Os links para o acesso ao seu conteúdo integral estão listados abaixo, na descrição deste vídeo. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, aperte o sininho de notificações e curta os nossos vídeos, compartilhando-os em suas redes sociais. É grátis. Só se puder e quiser, é claro. Faça sua crítica e sugestões que entenderam importantes. Paz e saúde para todos.